Na vida tudo passa, não importa o que tu faça O que te fazia vir, hoje já não tem mais graça Tudo muda, tudo troca de lugar O filme é o mesmo, só o elenco que tem que mudar Que alterar, pra poder se encaixar Se não for pra ser feliz, é melhor largar Então se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Num mistrela cadente, o sonho se faz presente No compasso do batuque de um coração doente A fera tá ferida, mas não tá morta Deus fecha a janela, mas deixa aberta a porta Se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue Pra existir história tem que existir verdade Porque o sol não se tampa com a peneira Pra quem já tá molhado, um pingo é besteira Renovo minha força, vendo o sol se pôr Pensamento longe, renovo meu amor Minha voz faz eco, a tristeza que eu veto Importa qual o papo, o papo aqui tem que ser reto E cada chaga que a gente traz na alma É a confirmação de que a ferida sara E se restaura, já foi cicatrizada Releve as mãos pro céu se que a tua alma tá blindada Pois ninguém vive, conto de fadas Prefiro o meu degrau do que a sua escada Se ligue e busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue Pra existir história tem que existir verdade Que por sinal, é pra subir e pra descer Um degrau de cada vez é assim que tem que ser Tá entendendo o que eu tô falando Caio a ficha ou ainda tá boiando Minhas palavras pairam pelo ar E o meu show tem que continuar Por isso eu continuo, no rap eu destruo Como dizia a Lidl, ferroadas e flutu Que nem no ringue, tem que ter molejo Na minha criação, a força vence o medo Sem querer controlar o que sinto Vivo sem deixar sombras do tempo Se ligue, busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue E busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Então se ligue E busque felicidade Pra existir história tem que existir verdade Legenda Adriana Zanotto